O que é isso que você está tomando? Café! Tá louca? Vamos ter um pedacinho de você então. Olha que carboiço, carboiço pedacinho. É aquilo que eu tentei aqui. Narra aí, Mara! Essa aí é a introdução. Ai, Deus do céu. Entrevista meu pai como foi longe. Dá bem, sua tia. Pique cheira de pão de queijo. Call Save the King and Oscar Wilde too. Dá para a tia. Ó, pronto. Na outra parte. Na outra. Fiz esse mesmo. Eu vi lá aquela caixa. Aproveita aqui que a gente está na Casa das Marias e vamos colher coisinhas frescas da horta. Nada como ter uma horta. O que é isso? Não pode pegar ela por aí ou não, você pega. Tá. Tá. Não tem como ter uma hortinha em casa, né? Nada como ter uma hortinha em casa, né? Nada como ter uma hortinha em casa, né? É bom demais, é alegria. Hoje é luxo ter uma hortinha em casa. Cidreirinha pra gente tomar chazinho, Júlia. Muita cidreirinha. E hoje a gente tá aqui na casa das Marias, visitando as Marias. Matando o desejo de comer comida de Marias. O picadinho que mamãe pediu. O picadinho, Júlia. Marilhia, pai, Marilhia. Pica tudo picadinho, milimetricamente picadinho. Aqui, aqui, a água. E a água com a que não conhece. Pra quem já conhece, que é mineiro. Nossa, eu acho que eu dei uma engordada. Tô com uma caraça. E aqui, Marilhia José, a mestre. A mestre. Tô gravando pra Júlia ver quando ela... Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Ai, Júlia, seja bem-vinda, minha filha. Júlia, essa aqui é a Dedé, tá? Ela que educou o seu pai, porque assim, se não fosse, ela não tinha limite, não. Tinha assim, tinha assim. E aqui, olha como é que ela pica a couve mineira. Isso aqui é o néctar dos deuses. Sutilmente. Cuidado, dedão. Cuidado, dedão. É. Partiu o dedão. E partiu o dedão. É muita técnica, gente. É muita técnica. É muita técnica. Deixa eu voltar lá que eu tô pegando toda a couve delas lá da horta. Como é bom ter uma hortinha em casa, Júlia. Como é bom. Vou levar aqui o que elas liberaram pra nós. Pra mamãe fazer em casa pra nós. Tá bom? Tá bom? E aí, o que que adianta a gente estar falando disso? Você fala do elemento do galo nesse ano, que foi uma bolsa de tudo. Eu falei o que? A gente fala do luva. Luva nuva. Luva de pedreiro. Eu ouço o nome do jogador do Cruzeiro e eu nunca ouvi. Isso é verdade. Eu também não soube de muita coisa, não. Esse goleiro do Cruzeiro é bom. O goleiro é muito bom. Ele é bom. Mas o resto do Cruzeiro... O galo tá comigo... Bateu na Julinha. Já pode comer? Pode, pode. Que delícia. Que delícia. Tá com fome, Julinha? Então... Eu não tô com, mamãe. Eu não tô não, ainda não. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. É galera. Vamos comer. 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 Tchau, tchau.